Bem no centro do Ceridó, tem uma cidade que é a coisa mais linda, bem no centro do Ceridó, tem um povo mais hospitaleiro, feliz e festeiro, tem a minha linda Caicó. 34 anos, supermercado Paulino, e devido a tanto, mas tanto pedido dos nossos clientes, o supermercado Paulino atendeu ao clamor, ao pedido, e vai estar sorteando agora na nova promoção de 2023, daqui a pouco a gente só tem esse carro, mas eu quero falar da nova promoção. Provoção, promoção de 2023, serão mais de 70 mil reais em prêmios, mais de 70 mil reais em prêmios, para vários de nossos clientes, os clientes reclamavam, ah o carro só sai para uma pessoa, o carro é bom, quem não quer ganhar um carro? Todo mundo aqui quer ganhar um carro, não quer? Todo mundo aqui quer ganhar um carro, mas a gente vinha tendo esse pedido, oh sorteia para mais gente, a gente queria ganhar também, então o supermercado Paulino, nessa nova promoção de 2023, vai estar sorteando mais de 70 mil reais em prêmios para os nossos clientes, de janeiro a julho, de janeiro até a festa de Santana, todo mês. A promoção será mensal, agora, joga os cupons, joga os cupons, joga os cupons, joga os cupons, pega um Cauê, me dá Cauê, me dá Cauê, me dá Cauê, aqui, cupom premiado, cupom premiado, a cidade, Caicó, o bairro, centro, do centro, é o homem, é do centro, é o homem, atenção, seu Augusto Fernandes de Araújo, Augusto Fernandes de Araújo, parabéns aí para o contemplado do último carro do ano do Fiat Mobi, o senhor Augusto Fernandes de Araújo, da rua Augusto Monteiro, apartamento 103, centro de Caicó, supermercado Paulino, o melhor da gente, o maior daqui. Muito bem, estamos aqui com o contemplado do último carro do supermercado Paulino, o seu Augusto Fernandes de Araújo, é aqui do centro, da Augusto Monteiro, contemplado com um carro zero quilômetro, esse último Mobi, seu Augusto, que coisa boa, hein? Olha, a melhor do que isso não existe. O senhor estava em casa? Estava em casa tranquilo, resolveu meus problemas, aí você ligou, pronto. Quantos anos que o senhor compra aqui no nosso supermercado? Olha, rapaz, desde 2016. Desde 2016? Desde que eu estou aqui. Sempre vem fazer as compras, faz a feirinha? Todo dia, todo dia. Por que o senhor escolheu o supermercado Paulino para fazer suas compras? O supermercado que tem os preços bons, tem produtos variados, né, daquela região, então é devido também a região central também, né? Sempre aqui com vocês. E agora, sendo contemplado com esse carro zero quilômetro, o senhor, na hora que fazia a feira, fazia as compras, que recebia o cupom, tinha em mente, tinha no coração, podia ser o contemplado? Tinha em mente, ah, será que eu posso ganhar? Será que vai ser eu, o carro? Não, sempre a gente está naquela expectativa, né? A gente está naquela expectativa de sempre estar ativando a sorte, né? Por aí, tá? O senhor já tem carro? Tem. Aí vai usar esse, vai vender? Eu tenho um carrinho, eu estou meio sincero também, mas dá para ir virando. A gente vai administrar isso aqui, né? Ah, que legal, que legal. Qual a mensagem que o senhor deixa para o pessoal que está em casa, acompanhando aí nas imagens? É que todo mundo, se até vir aqui no supermercado, né, e também observe também as compras, né, que tem um valor X, para você também ter aquele cupom. E o negócio funciona, né? É só, vamos lá, vamos brincar, só chutar bola. O nosso contemplado, o seu Augusto está feliz da vida e você pode ser o próximo contemplado, viu? Vem aí em 2023, show de prêmios do Supermercado Paulino, contemplando o último ganhador com o último carro do ano de 2022. Supermercado Paulino, há mais de 34 anos, o melhor da gente, o maior daqui. É, tem Paulino aqui, ali, acolá, e tem gente bonita querendo se animar. Supermercado Paulino, o melhor da gente, o maior daqui. Supermercado Paulino, o melhor da gente, o maior daqui.